A guerra na Síria está a provocar um verdadeiro êxodo. Milhares de sírios estão a abandonar o país, em direção aos países vizinhos. Só nas últimas 48 horas, cerca de 15 mil pessoas atravessaram a fronteira de Majna, rumo ao Líbano, vindas sobretudo de Damasco. De malas feitas ou apenas com a roupa do corpo, os sírios fogem da guerra. Líbano, mas também Jordânia, Turquia e até Iraque, têm acolhido milhares de sírios. A classe média dirige sobretudo ao Líbano, onde, segundo a associação, libanesa de hotelaria aluga quartos de hotel de três ou quatro estrelas, enquanto os mais pobres acorrem à Jordânia, onde passam por campos de refugiados. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, cerca de 35 mil sírios vivem atualmente na Jordânia. Na Turquia, refugiam-se a cerca de 37 mil, ainda segundo o Acnur. Os rebeldes sírios controlam agora certos postos fronteiriços entre os dois países. O novo posto fronteirista de Babalauá está sob controle dos rebeldes e o antigo é controlado pelo exército sírio, explica este refugiado. Ao todo, mais de 100 mil pessoas abandonaram já a Síria para se refugiarem nos países vizinhos, isto desde o início da revolta em março de 2011, uma revolta que já fez mais de 17 mil vítimas mortais. Obrigado. 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 Obrigado.